Vamos falar sobre o São Paulo que encara o Coritiba pelo Brasileirão daqui a pouquinho. Esse jogo é da 29ª rodada do Brasileirão que ficou para trás devido à disputa do título da Sul-Americana. O São Paulo está com um jogo a menos na tabela do Campeonato Brasileiro e se vencer vai dar um salto muito interessante para poder alcançar justamente aquilo que o time vem falando e a torcida também, que é buscar uma classificação para a Taça Libertadores América do ano que vem, né Samuel Cinto? Pois é, se o São Paulo vencer pode chegar a 9ª colocação, fica o São Paulo e o Fortaleza em 9ª colocado, né? Exato. E aí é um jogo realmente que o São Paulo tem a obrigação de vencer, porque joga em casa, né? Correto, fica bem próximo aí, 44 pontos e aí é torcer para algumas combinações de resultados, mas procurar vencer o máximo de partidas possíveis até a final do Campeonato Brasileiro para conquistar essa classificação para a sonhada Libertadores do ano que vem, né Samuel? Pois é, e aqueles que acompanham o futebol, né, os torcedores que têm uma preocupação, 44 pontos, você está livre do rebaixamento. Ah, sim, não, o São Paulo não corre esse risco, pode ficar tranquilo que não vai sair do Brasileirão, não. Felizmente, não vai não. Então é isso, Samuel, a gente fica por aqui e amanhã trazemos os gols dessa grande partida entre São Paulo e Curitiba, jogo que começa daqui a pouquinho lá no estádio Morumbi. Boa sorte aí ao Tricolor, um grande abraço ao amigo Tute, que está sempre acompanhando aqui o JR23, é São Paulino fanático, né, acompanhando também diariamente o nosso programa. Muito obrigado aí pela companhia de todos os dias.